Hello! 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 Você está nos Cricríticos. Oi, Mery. Aqui é o Rogério Victorino, do Cricríticos.com. Tudo bem, Vídeo? Tudo bem, querido? Muito prazer. Eu adorei o nome do Cricríticos. Pois é, vou tentar corrigir a imagem daqui a pouco, mas vamos trabalhando. Estou sentando os portas ao longo dos anos. Você é muito entrevistado ali, então, muito especial para mim. Então, começar falando exatamente do histórico de dublagem que a gente tem aqui no Brasil, principalmente os desenhos chamados clássicos, a dublagem fica, as adaptações do inglês e do português, as músicas ficam. E eu queria saber, assim, você teve esse histórico também dos seus desenhos de prediletos? Como é que foi essa relação? Muito, cara. Eu sou fã de dublagem, claro, brasileira. Desde sempre, eu assisti tudo dublado. Não tinha nem essa opção quando eu era pequeno, né? Passaram na televisão, dublado mesmo. Mas mesmo hoje em dia, eu prefiro, mil vezes, assistir conteúdos dublados do que no original, porque a gente tem uma tradição de dublagem muito boa no Brasil. Acho que é um dos únicos países que as pessoas vão ver a coisa pelo dublador, às vezes. É um filme do Guilherme Briggs, as pessoas vão ver para ouvir a voz, lembre-se. E eu prefiro trocar para ver dublado os filmes, porque eu sei que vai ter... Vai ser mais... Porra, vai ter mais a minha cara, esse negócio que eu vou gostar e que eu vou rir mais. Então, para mim, é muito... Muito prazerosa essa relação de dublagem com animação. Então, eu sempre assisti muito. A gente vem de uma época em que a gente via desenho na televisão, desde pequeno, né? Assim, desde cedo, acordava e ligava, seja na hora, para assistir. E eu via amadurecendo a dublagem, porque é radicalmente diferente esse tipo de dublagem que a gente está vendo hoje do que o que passava isso na televisão quando já era criança. Não só em qualidade, mas também de animação do trabalho, mas também dos roteiros. Então, é um negócio legal que você vê todos os dias. Ou seja, eu estou com filha pequena, quando ela gosta do negócio, ela vê todos os dias. Aí você falou, fica no cotidiano dela, né? Quando a criança vê o negócio e gosta, ela não é igual a gente que vê uma vez, você gosta muito, vê duas, mãe, vê três. A criança vê 72 vezes. Então, tem isso que é um barato também, assim, fazer dublagens, trabalhar com animação. Você vai virar um companheiro da vida da criança para sempre. E o bacana é isso, né? Acho que hoje, já há algum tempo, as dublagens, elas não são feitas exclusivamente para o público infantil. Porque sabe que o público infantil vai para a sala de cinema acompanhado do pai. Ou da mãe, enfim. E aí precisa também entreter o cara. Assim, ele dorme, né? Eu tenho um histórico de Digimon, Pokémon, umas coisas assim que eu fiz um certo sacrifício, né? Você, acho que você vai passar por essa experiência. São duas meninas, não? Duas meninas. Duas meninas, exatamente. Aí eu fico tentando puxar para coisas que eu vou gostar de ver também. Eu fico tentando evitar o Digimon, um pouco. Tento não mostrar, porque eu sei que essas coisas é tipo droga. A criança pode ser... Melhor você não dar para ela, que ela vai ficar ali doente com aquilo. Então, eu estou apresentando para ela umas animações boas. Ela está adorando, por exemplo, o Miyazaki, né? Miyazaki, aquele japonês maravilhoso. Cara, ela está adorando aquilo. Ela vê o Totoro, assim, quase diariamente. E é louco, porque é um negócio complexo, difícil, duro, triste. Mas ela fica encantada com aquilo ali. Muito presa. Então, tem isso também, que é uma dica. Cara, criança só conhece as coisas que você mostra. Essa é a vantagem de criança. Então, não faz sentido você ficar mostrando coisas para ela que você não quer ver pelo resto da sua vida. Então, eu mostro ali o Totoro. Tem outro desenho também que ela adora, que é Max and Ruby. Que é uma delícia, porque eu só apresentei para ela que a trilha é ótima. Fica tocando um jazz, um desenho. E ela adora. Então, eu sou a favor de a gente mostrar coisa para a criança que a gente toparia assistir ao lado dela. Ou, pelo menos, toparia ouvir ao longe enquanto trabalha, alguma coisa assim. E esse filme é bem esse caso. O Lucky, acho que é esse filme. As crianças gostam e os adultos também. Alerta de spoiler. Não mostra Scooby-Doo, que parece que os dois caras viviam na larica. Ali, não sei se é uma boa coisa. Eu descobri isso, já era muito velho. Infelizmente, eu marquei toca. Falando especificamente sobre o teu trabalho de dublagem. Você chegou a ter contato? Você chegou a ouvir a dublagem original em inglês? Isso te serviria de alguma coisa? Você se interessou? Ou você foi direto para o teu trabalho? Eu fui direto para o meu, cara. Porque tem uma coisa do inglês que é... Ele está fazendo um escocês e tem umas piadas em relação a isso. E são piadas intransponíveis para a gente. Não tem muito a ver com o nosso universo. Eu vou fazer um escocês. O brasileiro não sabe. Não tem essa relação com a Escócia. E fazer alguém com sotaca de escocês ia ficar muito distante, muito chato. Então, eu imaginei como é que seria esse gato aqui. O exercício foi esse. Qual é a voz desse bicho para a gente no Brasil? E ele é marrento. Então, eu pensei, nada mais marrento que um carioca, né? É o nosso estado mais marrento do Rio. Então, eu trouxe uma carioquice para ele, mas uma carioquice meio de antigamente. Uma voz um pouco de um gato que acredita que é um pouco melhor do que os outros. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ter uma voz só num personagem que tem tantas emoções. Porque o barato de um gato também, dublar um gato, é que ele passa por todas as emoções. Um gato está aqui tranquilo, de repente, voa e fica tranquilo, vem para o seu colo. E, de repente, o gato não escala entre as emoções, ele passa de um para o outro num piscar, num estalar de dedos. Então, o barato também, dublar um gato é isso. Você pode criar diversas vozes, porque tem diversos momentos diferentes. Você falou, né, de tentar fazer o carioca mais antigo e tal. Eu senti isso bem orgânico, assim, na boa. Eu parecia que estava assistindo o seu programa. Parecia que eu assistia o Greg News. Eu estava sentindo você bem à vontade, assim. Eu sei que é um trabalho como outro qualquer para um ator. Mas tem técnica, né? Você teve direção, você se sentiu muito tranquilo. Foi a primeira dublagem que você fez? Não. Não, fiz algumas, mas foi o maior papel, eu acho, sim. Tinha feito papéis menores. E foi muito bem dirigido. Quem dirigiu foi a André Muruti, que é uma dubladora muito experiente. Dubladora, entre outros, muitos atrizes. Ela é a dubladora clássica da Julia Roberts. Então, tem aquela voz que a gente conhece muito bem da Sessão da Tarde. Então, ela me dublando, parecia... Ela me dublando. Ela me dirigindo, parecia que eu estava sendo dirigido pela Erin Brockovich, sabe? Assim, por algum personagem daqueles. Assim, uau, é uma voz muito familiar para a gente. E é uma grande dubladora. Então, ela... E muito exigente. Ela ia, tipo assim... Ai, Gregório, vamos... Isso aqui se fez em quatro centésios segundos a mais. Vamos tentar uma versão um pouquinho mais curta. Eu fazia, e agora encurtou demais. Tem que ser tão... Ela era bem exigente e não descansava enquanto não estivesse encaixando perfeito. Então, foi bem desafiador mesmo, mas hoje é muito prazeroso. Imagina. É muito gostoso fazer dublagem por isso também, pelo desafio. Você... A sua criatividade, ela está sujeita a um labial de um bicho, de um desenho. Não tem muito espaço para você pirar demais. Isso é muito bom, muito gostoso. E isso é outra pergunta. Quer dizer, então, é isso. Não tem improvisação. Não tem encarco. Não dá para brincar. Tem que ser realmente de acordo com o texto. Não dá para você fazer nada disso. Não, tem. Tem improvisação. Tem muita improvisação, sim. Mas a improvisação está sujeita a um tempo, né? Ela tem que durar aqueles mesmos seis minutos e cinquenta e sete. Tem que caber na expressão do personagem. Não adianta você improvisar com algo que não parece que ele está dizendo. Então, essa é a grande dificuldade. Tem que ter improvisação. Você tem que ter uma autoralidade. Tem que ter uma coisa real, uma verdade grande vinda de você. E, ao mesmo tempo, tem que caber certinho no labial dele. Que quem manda mesmo é o labial. Não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo de caco, de brincadeira, de piada. Que se não couber naquela boca, naquele olhar, naquele personagem, não vai fazer sentido. Então, o melhor alogio que eu recebi é, ah, não parecia você. Parecia um gato. Parecia, sabe? Quando falaram isso assim. Quando parece que é o gato que está falando. Isso é muito bom. Não parecia o Gregório. Não parecia o Gregório que eu vejo na televisão. Se isso é uma coisa boa, então foi uma missão cumprida. Cara, estou me avisando que nós estamos com o tempo aqui acabando. Então, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade. É um prazer incrível poder falar com você. Gostaria de conversar mais. Eu vou esperar a quarta temporada do Greg News. Quem sabe a gente se fala. Mas eu queria que você convidasse o público do Cri Criticos a conferir o Lucky na Apple TV. A partir de 5 de agosto, se possível. Claro. Querido público do Cri Criticos, não deixe de ver Lucky. Uma animação para crianças e para adultos também. Eu, pelo menos, adorei. E está no Apple TV Plus, que eu recomendo. Vocês assinem também um monte de coisa espetacular lá. Então, não percam. A partir do 5 de agosto, viu? E obrigado a todos os Cri Criticos. Obrigado, Greg. Tudo de bom para você, meu velho. Grande abraço. Você também, querido. Obrigadão, viu? Valeu. Até mais. Você está nos Cri Criticos.